Olha a mina, olha a mina de beliça Eu passei do lado e ela, ui que delícia Tá levando pra malícia, se faz de carente Sabe de nada e não sente Ela já viu um naipe, notou que nós somos de estaqui É na beira, é a melhor do baile, deu sete o corpo E fica à vontade, suvadeira comentar Olha os meninos do punk Aumenta o som no espaço, faz elas quebram e leva de rã Eu vou te levar pra suíte, mas menina vê se não se exibir Que é só uma noite de loucura, se vi pedir mais, o papo vai ser firme Eu não quero nada contigo, nem mandei você se apegar Tudo começou com o olhar envolvente, você se encantou e pediu pra casar Não venga uma de louca, que esse papo você não me engana No futuro talvez você sofra a pós, eu te levo pra cama Ilusionista, ilusionista Na maior simplicidade eu dei o bote, na mina de Melissa Ilusionista, ilusionista Essa mina é malandró, mas depois do resumo ela virou vítima Ilusionista, ilusionista Na maior simplicidade eu dei o bote, na mina de Melissa Ilusionista, ilusionista Essa mina é malandró, mas depois do resumo ela virou vítima Olha a mina, olha a mina de Melissa Eu passei do lado e ela, ui que delícia Tá levando pra malícia, sem faz de carente Sabe de nada inocente Ela já viu um naipe, notou que nós somos destaqui É na vera, é a melhor do baile, dá o sede, o gol pra tu e fica à vontade Sufadeira ao comentar, olha os meninos do punk Aumenta o som no espaço, faz elas quebrarem e leva de rã Eu vou te levar pra suíte, mas menina vê se não se eu sebi Que é só uma noite de loucura, se vi pedir mais o papo vai ser firme Eu não quero nada contigo, nem mandei você se apegar Tudo começou com o olhar envolvente, você se encantou e pediu pra casar Não vem dar uma de louca, esse papo você não me engana No futuro talvez você sofra a pós, eu te levo pra cama Ilusionista, ilusionista Na maior simplicidade eu dei o bote, na mina de melissa Ilusionista, ilusionista Essa mina é malandró, mas depois do resumo ela virou vítima Ilusionista, ilusionista Na maior simplicidade eu dei o bote, na mina de melissa Ilusionista, ilusionista Ilusionista Essa mina é malandró, mas depois do resumo ela virou vítima A ro calmão é grave, vem comigo que eu vou te dizer Esse é o DJ Gustavo Gemis, tá mais conhecido que o SBT